E também em Caratinga, com o objetivo de reprimir os crimes de roubo cometidos contra joalherias da cidade, as polícias civil e militar deflagraram a segunda fase da operação Medalha de Ouro. Segundo as investigações, criminosos assaltam os estabelecimentos para depois revender as joias para receptadores que atuam no comércio de compra e venda de ouro. O Miguel Brás está de volta com esse assunto. Miguel. Exatamente, Saulo. A segunda etapa desta operação foi realizada nesta sexta-feira entre as polícias civil e militar em Caratinga. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, de prisão preventiva e dois mandados de acautelamento. De acordo com a polícia civil, as investigações indicam que os suspeitos podem pertencer a uma organização criminosa. Eles cometiam um roubo e depois revendiam os produtos para um grupo que atuava na compra e venda de ouro. Os suspeitos maiores foram encaminhados ao presídio, já os menores foram encaminhados a um centro socioeducativo, onde ficará a disposição do ajuizado da criança e da adolescência. O delegado regional Ivan Salles comentou sobre a operação. Após a gente identificar a situação, durante essas duas semanas que antecederam, a polícia civil e a polícia militar, em operação conjunta, conseguiu efetuar a prisão de três maiores, que praticavam esses roubos, coaptados por esses dois chefes da organização e mais dois adolescentes que também praticavam esses atos infracionais análogos à roubo. Ainda penso que ainda teremos uma terceira fase de operação para prender mais pessoas, especialmente essas que a gente reputa serem os chefes da organização. Um deles, até logo após a nossa operação, empreendeu fuga para os Estados Unidos, mas ele não conseguiu entrar, então ele está para ser deportado. Essa fase, hoje, é para anunciar a prisão de mais três pessoas que estavam praticando roubos e a apreensão de dois adolescentes que estavam praticando roubos. A sociedade vai perceber isso, que esses roubos à joalheria, após a nossa operação com a PM, eles diminuíram substancialmente. Então, mostra que a gente estava na linha correta. E agora a pretensão é, nessa segunda situação que eu disse, de prender os que comandam a organização. Saulo, vale ressaltar que a primeira fase desta operação foi realizada no dia 27 de maio. Na ocasião, nove pessoas, dentre elas três adolescentes, foram detidas e vários materiais foram apreendidos. Saulo, com você. Obrigado, Miguel. Boa noite para você.